Bom, então é hora de dar um giro por aí para saber o que está rolando de novo no mundo do cinema. Os fãs do espião mais famoso da sétima arte já estão na contagem regressiva para a estreia de 007 contra Spectre, o 24º filme protagonizado por James Bond e o 4º estrelado por Daniel Craig. Para esquentar essa espera, a gente vai mostrar para você um pouco dos bastidores e novas cenas divulgadas do filme, que estreia nos cinemas no dia 5 de novembro. A direção novamente é do Sam Mendes, que pela segunda vez está à frente de um 007. Ele também dirigiu o último filme da franquia, 007 Skyfall. Também de Skyfall vem o elenco dos aliados de Bond. Ralph Fiennes volta como M, Naomi Harris é Moneypenny e Ben Winshop mais uma vez é o Q. Este já é o mais caro filme de 007 com um orçamento que ultrapassa os 300 milhões de dólares. As filmagens ocorrem em cinco países, incluindo locações na Áustria, Inglaterra e na capital italiana, Roma, onde acontece uma cena incrível de perseguição. Olha só! Foram divulgadas novas imagens do novo filme do Ridley Scott, Perdido em Marte, estrelado pelo Matt Damon. Ele vive um astronauta que, numa missão em Marte, sofre um acidente e fica isolado no planeta vermelho a mais de 200 milhões de quilômetros de distância da Terra. Um dos clipes, divulgado exclusivamente na web, mostra a preparação dos tripulantes da missão à Marte em uma conversa com um psicólogo após 10 dias em um exercício de isolamento. Em outras cenas liberadas do longa, que chega no dia 1º de outubro nos cinemas, a gente vê um momento em que uma tempestade em Marte acaba separando o personagem do filme. E foi divulgado o primeiro trailer de Alvin e os Esquilos 4. que, no fim do ano, traz de volta aos cinemas o trio de talentosos Esquilos cantores Alvin, Simon e Theodore. Dessa vez, eles vão meter o pé na estrada. E quem também vai fazer graça no cinema é essa turma aí, ó. Porta dos Fundos, como se sabe, vai parar no cinema, né? Eu fui buscar na fonte em que pé tá esse papo. E aí, meninos, me contem, esse filme sai ou não sai, hein? Renata, meu Deus do céu, finalmente vai sair o filme do Porta. Finalmente, depois de anos, a gente vai filmar ele em janeiro, fevereiro agora, de 2016. E vai lançar no ano que vem. Então, se você quiser saber tudo sobre os bastidores, fica ligado aí no preview, no Telecine, que a gente vai contar tudo pra vocês. Até já. Tá ótimo, então. A gente fica na guarda. E olha, você aí não desgruda do Telecine, hein, pra acompanhar todos os detalhes. Então aí, é essa hora de encerrar, infelizmente, mas espero você no próximo programa com outras notícias do cinema. Conta com a sua audiência, hein? Até lá. Tchau.